Pra você que comprou sua bike na loja e ela veio desse jeitinho aqui ó, na caixa, desmontada, fica no vídeo, que eu vou te ensinar nesse vídeo como montar sua bike que veio da loja de forma segura e fazer uma montagem perfeita em casa. Vamos embora! Sabe rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo eu acho que vai ser simples, mas muito importante. Você que tá pensando em adquirir sua bike diretamente de uma loja, ou de algum site específico, não importa, geralmente sua bike vai vir assim, tá? Se você não comprar em uma loja física, comprar na internet, ela vai vir assim, dentro de uma caixa, desmontada. Provavelmente se você comprou desse jeitinho, a bike vai chegar na sua casa. Se você quer tá evitando dor de cabeça e tá levando mecânico, tá levando lugares pra montar, porque essa aqui pesa um pouco, se você não tem carro, fica um pouco difícil pra você levar. Monta ela em casa. Como é que você faz isso? Vou ensinar pra vocês aqui. Primeiramente eu vou abrir, vou mostrar como ela veio, certo? E vou ensinar montando, beleza? Isso aqui rapaziada é uma GTS, Mi1, se não me engano, Mi1. novinha, chegou ontem, tá? Ela tu vai me montar pra vocês, eu vou mostrar o passo a passo. Vamos lá? Bora ver como é que vem essa bicicleta? Bora lá. Pelo jeito, veio um pacote inteiro. Aqui a gente vai ter que soltar o Zilforca Gato, pra protesta andando. E vamos mostrar as peças. Bora lá? Então rapaziada, teremos ela na caixa, tá? Eu vou passar pra vocês aqui as especificações dessa bike, tá? Como vocês podem ver, ela é uma GTS, Mi1, Aro 29, tá com um cubo GTS, 36 raios, tá? Discozinho de 160 milímetros, freio a disco, normal, mecânico, beleza? Cubo, traseiro, também é GTS, 36 raios, catraca, tá? Não é K7, é cubo catraca isso daqui, não é cubo K7, beleza? Também um disco de 160 atrás, traseirozinho mecânico. Pé de vela, também GTS, chaveta, tá? 21 marchas, sendo 7 no K7 e 3 na coroa, totalizando 21 marchas, beleza? O quadro, rapaziada, é tamanho 17, é um tamanho outro pra você que mede entre 1,60, 1,80, é um quadro filé pra você. Medida do canote é 27,2, se for a diferença aqui, beleza? Inclusive, ele tá na caixinha, daqui a pouco eu mostro pra vocês, ele tá aqui dentro. Caixa de direção, Mega Over, beleza? É um jogo muito bom, Mega Over, muito bom. Suspensão, desconheço, mas é equipada que é um GTS Rex, nunca vi, mas é uma suspensão de entrada. Passador usar Invictus, câmbio GTS, queijo longo, beleza? A manetinha, é uma manetinha normal mecânica, mas já vem separada do passador, isso que é bom. Caso futuramente você queira botar um frio, um hidráulico, pra que você não perda o passador. E isso, toda na blocagem, beleza? Não é sistema de bófila, toda na blocagem, os cubos que já é cubo e blocagem. E tem isso, rapaziada. Rapaziada, essa bike é uma bike de entrada intermediária, beleza? Não é aquela bike de entrada que você vai comprar e vai dar alguma porta, né? Vai passar a aparecer problemas, não. É uma bike de entrada, num parque de preço boa, que se você cuidar direitinho e fazendo pequenos upgrades, inclusive tem um vídeo aí de upgrades essencial na sua bike, clica aí no card e assiste, você aumenta muito a durabilidade da sua bike, beleza? Por ela ser uma bike simples, mas é uma bike simples boa, excelente, essa aqui você pode comprar tanto pra fazer um atrilhozinho, um pedalzinho, pra ir pro trabalho, pra ir pra faculdade, pra ir pra escola, ela vai servir muito bem, beleza? Eu vou abrir essa caixa aqui, vou mostrar o que vem dentro, é isso. Rapaziada, vamos abrir essa caixinha aqui e ver o que vem dentro. Eu sei o que vem dentro já, mas vamos só tirar a dúvida, né? Provavelmente eu sei o que vem dentro, ó. É um selinho, um banco. É bonitinho, ó. Filinho, VTS também. Bonito, gostei. Vem um pad pedal, diferente de plástico. Mas, você sai com o tempo que o cara troca. Pad pedal. Fala, mas não é bonito. Pedal é bonito, gostei de pedal. Agora, agora, isso aqui eu não gostei, rapaziada. Isso aqui eu não gostei, não vou mentir pra vocês, isso aqui eu não gostei. Isso aqui, a marca ficou devendo, porque isso aqui é aquele moldeiro mais antigo, de... Castanha. Castanha, como é o castanho. Você bota aqui no pé da sala, vem com esses parafusos aqui e aperta. Isso aqui aperta. Beleza? Esse joguinho aqui eu sinceramente não gostei, tá? Mas, não é isso que vai estragar a beca, beleza? Aqui tá o manual. Manual, tá? O negócio de tempo de garantia e tal, sempre faz garantia. E, basicamente, a bike é isso. Eu vou montar aqui pra vocês, que vai lá aí. Explicando, passo a passo. Vou ter essas espumas de proteção. Vou montar. E vamos testar, né? Pra ver se vem tudo aqui. Fica no vídeo de informação boa por aí. Vamos lá montar? Rapaziada, eu vou começar. Eu vou... Falar pra vocês que... Basicamente, a vida que você vai precisar. Como essa aqui é uma lambete, tudo na blocagem. Você não precisa deixar 15 pra prender rodas, nem nada. Apesar de um kitzinho de chave alho. E, basicamente, por isso, é só isso. Apesar do mais que hoje eu falo, não tem que eu reduvilho. Eu vou começar a colocar duvidão. E a roda da frente. Beleza? Pra não ficar suspensa. Pra gente ir dando os top skins. Vamos lá. Fica aí, time lapse. E tal, rapaziada? Aqui estamos no lugar. Colocar agora o meio da frente. Como eu falei, tudo na blocagem não tem muito mistério. Vai ter cuidado. Na hora eu tirar isso aqui pra não arranhar, tá? Você põe um alicate de cola. Se não tiver, eu uso uma tesoura. Estirei até muito arriscado. Beleza? Vamos lá. É bom, né? Quando o cara pega assim o negócio do ovinho, vai tirando tudo do plato lá pela primeira vez. É uma sensação boa. Bora. Nossa, eu tenho que dar a vida mesmo. Após a olhada, pode ficar quase toda pronta. É assim, colocar as peças, né? Depois é só pequenos ajustes. Vamos regular freio. Vamos iniciar regular freio. Regular marcha. O que tem que estar no lugar? A primeira vez que está no lugar. Vamos colocar agora, montar esse esquema que eu odeio. Montar isso aqui. Se a de vocês vim é, troque. Troque, por favor. Se for pesado, ela não vai aguentar. Pesado. E... Vamos colocar os pedais, a cela, e depois são os pequenos toques. Não tem que ter ligas importantes ainda. Vamos lá. O que eu vou fazer? A bike está ganhando forma. Já tinha forma, né? Obviamente. Estou terminando de montar as coisas aqui, né? Coloquei a sã, que é o que é o outro. Mas eu odeio colocar porque é nesse joguinho aqui. O desse jogo, no fundo do meu coração. Mas já colocado. Está firme, bem firme, beleza? Depois são os pequenos toques, para regular a altura. Para conformar a altura do nosso cliente. E o que eu vou fazer agora? Uma coisa que falta colocar, colocar mesmo, são só os pedais. Vou colocar os pedais agora, vou dar o aperto certo. E o máximo é a sua regulagem. Mas a regulagem é o mais importante. Depois que você compra uma marca senha, é a entrada frouxa. Vem os cabos 10 frouxo. Cabo 10 de frio vem frouxo. Cabo 10 de massa vem frouxo. É sempre bom você olhar. Apertar do direito, tem o regulador direito. Em vez de separar, como está tudo apertado. Senão, você vai sofrer um acidente. Vai morrer e vai deixar a sua mulher solteira. Viu? E ela vai cair. Não vai cair, então não pode. Beleza? Isso aí, cara. Prime Lapse. Está quase terno. Você vai para eu passar um teste para encontrar vocês. E aí . . . . . . . . . Então galera, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário aí se você tiver alguma dúvida. O vídeo foi esse, 29 GTS 1 e... valeu! . 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 A CIDADE NO BRASIL